Os monstros da série da Vandinha, que agora são parte extremamente importante de toda a mitologia da família Adams, com certeza estão entre os seres cuja popularidade vai aumentar cada vez mais, tanto quanto foi o mundo bruxo de Harry Potter. Não pude deixar de conhecer melhor essa mitologia feita com tão boas influências como o próprio Tim Burton, que participou da produção. Algo legal aqui é que as obras antigas da família Adams não deixavam nada claro sobre o que eram os personagens, como se fossem realmente só humanos, um pouco diferenciados pelo lado sobrenatural. Mas para a construção da série Vandinha, realmente eles deixaram clara a divisão de raças, para serem trabalhadas como se fossem etnias humanas normais, e assim ser trabalhado por exemplo o racismo e a xenofobia. Mas independente disso, é importante que cortaram muitas coisas das lendas, como maldições como lobisomens serem pessoas mordidas por lobisomens, ou vampiros serem pessoas que voltaram dos mortos. Separando tudo como raças de pessoas que vivem entre nós. Então vamos falar um pouco sobre cada raça. Para mais de fantasia e terror, não se esqueça de continuar a me acompanhar. Eu sou Jonathan Rourke, um estudante da USP, escritor de fantasia fascinado por todas as mitologias espalhadas pelas obras de ficção. E agora vamos começar o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. Psíquicos A primeira raça a ser falada, eu acho que é a principal da saga. Já que os psíquicos, são as pessoas que parecem pessoas comuns, porém tem a capacidade de desenvolver dons psíquicos. Raça essa a qual os membros gerais da família Adams, fazem parte, explicando o don da Vandinha e da mãe dela de terem visões do passado. Também a espécie a qual, estão presentes todos os videntes. E por exemplo, o Xavier, cujo único dons psíquico que demonstrou, foi o de ver os ataques do Hyde. Mas apesar disso, ainda tem psíquicos que não demonstraram nenhum poder, como por exemplo, o pai e o irmão da Vandinha. O que realmente me parece que esses dons não se manifestam em todos. Incluindo os psíquicos, seriam as pessoas com dons sobrenaturais, a serem chamados de bruxas e bruxos antigamente. A criação dessa raça para a série Vandinha, foi algo muito importante, porque em todas as versões anteriores da família Adams, não existia esse negócio de raça de monstros. Com a família Adams, sendo apenas uma família de humanos que praticam as artes sobrenaturais e bruxarias, e daí viriam seus dons. Sendo que a criação da raça dos psíquicos separou bem isso. Um detalhe é que não há confirmação se o tio Chico, também é um psíquico, porque o que ele demonstrou foram poderes elétricos. Mas eu acredito que ele seja, e foram as várias cirurgias que ele fez que converteram seus poderes psíquicos em eletricidade. Os lobisomens, sua primeira raça a ser contada aqui depois dos psíquicos, por ser a espécie da melhor amiga da Vandinha, a Enid Sinclair, que eu considero a nova aluna Lovegood. Como podemos ver na série, os lobisomens nessa mitologia, seguem a lenda de uma raça de pessoas, cuja habilidade é passada de forma hereditária. Sendo isso, também claro, que é muito improvável que também sigam a lenda oposta, onde lobisomens são pessoas amaldiçoadas, independente se é por ter sido mordido, ou por ter nascido homem depois de seis filhas mulheres, ou muitas outras fontes da maldição. Como aqui os lobisomens são tratados como uma raça, faz sentido se orgulharem de forma patriótica na própria cultura, e colocarem a pressão dos filhos para se transformarem logo, e representarem sua raça. Lobisomens bem intencionados, parecem não apresentar perigo nenhum às pessoas, diferente das versões, onde essa habilidade é uma maldição, onde perdem completamente o controle. Vampiros Em contrapartida aos lobisomens, vamos a única outra raça tão famosa quanto, os vampiros, que na série não tiveram muita participação no elenco principal, apesar de parecerem ser uma das raças ou grupos étnicos mais presentes na escola Nevermore. Da mesma forma que a maioria das criaturas tiveram essas características lindárias, reduzidas para se encaixarem melhor, como só humanos diferenciados, os vampiros não queimam no sol e nem morrem para alho, sendo só sensíveis o suficiente à luz solar, ao ponto de preferirem usar óculos escuros e protetor solar e alérgicos ao alho. Já foi declarado que vivem bem mais que as pessoas comuns, o que os leva a parecer a única raça já introduzida, a ter uma expectativa de vida diferente, e nada foi descrito até o momento sobre beberem sangue ou não. As sereias são mais uma raça que está bem presente na escola Nevermore, sendo obviamente pessoas com a capacidade de desenvolver uma cauda de peixe quando estão dentro da água, também tendo um pouco de características aquáticas nas outras partes do corpo, podendo também se transformar parcialmente. Algo interessante, é que ignorando um pouco as nomenclaturas em português, nós vemos que em inglês, normalmente usam mermaids para sereias mulheres e mermens para os homens. Porém essas palavras, tem uma tonalidade mais pacífica e invandinha, preferiram usar o termo sirem para ambos os sexos, sendo que o termo sirem tem um contexto muito mais monstruoso, realmente de uma criatura aquática que atrai e devora pessoas. Muito provavelmente preferiram usar essa palavra para dar uma tonalidade mais sombria, e também por ter um gênero neutro. E também as sirens, ou sereias, apresentam a habilidade de manipular os sentimentos das pessoas por meio de sua canção. A raça dos Hydes foi a maior introdução da série, e um dos motivos é porque a série escolheu tratar de uma vez todos os seres sobrenaturais como raças ou grupos étnicos, e assim adaptar o Mr. Hyde. O monstro do livro Médico e o Monstro, um dos maiores clássicos do terror, na forma de uma raça chamada de Hydes. O livro segue um médico que criou uma fórmula química que é capaz de mudar sua aparência, dando a ele um aspecto extremamente feio, realmente um homem tão feio que seria visto como um monstro. Como os lobisomens são criaturas comuns, e os da série parecem ser bem controlados, os autores realmente viram isso, como uma oportunidade para criar uma criatura humanoide descontrolada, tornando os Hydes realmente pessoas que se transformam em seres humanoides com um aspecto de movimentação muito de primata, mas ainda sem pelos e muito feio, como se realmente fosse um humano deformado, até ser considerado um monstro e com olhos grandes, esbugalhados e brilhantes. Deixando claro que a sua maior referência foi o Gollum de O Senhor dos Anéis. A raça dos metamorfos, chamados em inglês de Sharpshifter, foi introduzida com apenas a diretora da escola, e obviamente parece humanos comuns com a habilidade de se transformar em outras pessoas, o que ainda mantém várias dúvidas, como por exemplo se eles também podem virar animais, ou pelo menos a forma monstruosa de outras raças. E além disso, ainda há muitas dúvidas sobre eles, já que na vida real, o poder desse é extremamente perigoso para enganações. Os sem face, chamados em inglês de Faceless, são outra raça que chamaram bastante a atenção de quem assistiu a série, porque não há nenhum único personagem nomeado sendo um deles, mas todos notam as várias pessoas sem rosto, que fazem parte dos estudantes da escola. Nunca foi nomeado nem mesmo qual o real nome dessa raça, com o público chamado de Faceless, provisoriamente, e também não se sabe se eles tem poderes, ou algo do tipo, ou só tem a aparência tenebrosa mesmo. Estranhamente não se sabe como eles são capazes de ver, ouvir, falar e comer. A raça dos Gorgons, ou Gorgonas, é uma bem complicada a se entender, por termos bem pouco sobre eles, com o Ajax sendo o único membro dessa raça a aparecer na série. Na mitologia, o termo Gorgons se refere a Medusa, e suas duas irmãs. As mulheres amaldiçoadas ter cabelos de serpente, porém em Vandinha, isso também é uma raça, e portanto há Gorgons tanto do sexo masculino quanto feminino, o que torna complicado usar o termo feminino em português Gorgonas. Uma mudança feita na lenda para a franquia, é que ao invés de as pessoas serem transformadas em pedras para sempre, ao verem os olhos da Gorgona, aqui você vira pedra temporariamente ao ver os olhos das serpentes em sua cabeça, o que possibilita que vivam normalmente, enquanto a cabeça estiver coberta. Sendo muito provavelmente considerado crime de agressão, mostrar as cobras para transformar alguém em pedra propositalmente. Hibridismo Algo interessante discutirmos logo depois de falar do Ajax, que é um Gorgon, e namora a Enid Sinclair, a garota mais fofa da ficção dos últimos anos, tipo a Luna Lovegood da modernidade, estava sentindo falta de uma personagem assim desde Anne Shealy. Então, é que não se sabe exatamente o que acontece quando pessoas de raças diferentes acabam tendo filhos. Eu acho muito improvável que vão trabalhar com hibridismo, como é o caso, por exemplo, do Michael de Anjos da Noite, que é metade vampiro e metade lobisomem. Porque nós estamos em um contexto da modernidade liberal, onde pessoas de raças diferentes se envolvendo parecem ser a coisa mais comum do mundo. Se existisse esse negócio de hibridismo, então híbridos seriam super normais, mas não vemos nenhum. Muito provavelmente o filho simplesmente nasce da raça de algum dos pais, podendo ser aleatório ou ter toda a questão genética dos genes Bzinho-Bzão que a gente vê na biologia, mas só uma das raças vai se manifestar no filho. Então é isso, se você também acha a Enid a coisa mais fofa do mundo, que nem eu, o shippo é ela com a Vandinha, assim como eu, me passa o recado pelo botãozinho do like e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, o historiador. E aí